Rapaziada, voltei aqui, tá? Eu tinha encerrado a demo agora há pouco na live. Mas também o jogo ali no final, né? A gente dá os parabéns pra terminar a demo e mostra ali o jogo pra você comprar. Eu falei, pensei que tinha terminado, né? Mas tem o desafio de chefe aqui ainda. Então a gente vai enfrentar ele, tá? Quem puder fortalecer no like aí, agradeço demais. Desafio do chefe, vamos lá. Mas só o que eu vi naquela parte... Muda a roupa, né? Só o que eu vi naquela parte ali, já achei bacana pra caramba, mano. Vamo lá. Vamo lá. Ô, louco! Calma aí, filho. Ó, o Perry é bem responsivo, né, mano? Ó. Caraca, nem sei como eu fiz isso aqui, mas... Tá bom. Volta a vida, volta a vida, mano. Cara, que responsivo, velho. Caraca, mano. Muito bom, mano. Pensei que eu poderia ver ali um em círculo. Parece que quando você acerta um Perry, fica mais fácil acertar o outro. Esse aqui tem vida pra caramba, hein, mano? Nossa senhora, mano. Reviver, vamo lá. Bem mais forte que aquele último chefe ali, né? Da demo. Atao! 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 É isso aí, acho que não sei se dá para perdiar, mano. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ele perde a bolinha amarela quando eu dou o parry, né? Finaliza. Vamos lá. Uma bolinha, duas, três. Isso aqui não vai, vai, vai. Vamos lá. Opa O que time event ia morrer ali, mano Finalizou bem Você derrotou o chefe, é possível desafiar o chefe novamente Ou retornar ao menu principal Esses itens não posso pegar, né Bom, então é isso, tá Agora sim a gente concluiu a demo mesmo Pô, bacana a batalha, galera Esse jogo aqui é promissor, hein Se for tudo nesse estilo As batalhas, o Paraly bem responsivo, né A jogabilidade é boa, mano E é difícil a gente notar isso Num jogo jogando só uma demo, mano Já deu a perceber que é bom, tá ligado Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quando lançar o game, vamos tá fazendo aí Live, série, o que a gente tiver direito É isso, tamo junto Um abraço e valeu, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau